Capítulo de quarta-feira, 24 de março Nick come um saco cheio de batatas fritas e diz que vai fazer de tudo para tirar os mãos de sua casa e de sua vida Beatriz procura por Leonardo e não o encontra, lá dentro o salvinho dança e se diverte Em outro bar Leonardo conta ao amigo que disse a ela, ele diz que as coisas serão feitas do seu jeito Outro cara pergunta se ele não gostaria de saber se ela apareceu no lugar Enquanto isso Beatriz percebe que Leonardo não está, salvia no agarra antes que ela saia Ele diz que não queria assustá-la, ele se apresenta e adiciona seu apelido Ela diz que a salsa também é seu gênero favorito Ele a defende de um bêbado, ele consegue convencê-la a ficar um pouco E eles se sentam na mesa reservada Ela diz que costumava vir com o namorado e eles dançavam a noite toda Ele recusa uma garota que vem convidá-lo para dançar Eles batem papo por um tempo No apartamento Cristina fica chateada porque José Ângelo não vai chegar Ela desiste e se deita no sofá Naquele momento José Ângelo chega e ela o recebe com a mesma raiva de sempre José Ângelo diz que eles não devem brigar Ele consegue acalmá-la com abraços e beijos Poliana faz pipoca Vitória chega em casa Poliana diz a ela que Nelson foi jantar com alguns amigos Tomásia quer saber o que aconteceu, que ela voltou Vitória diz que não vai dizer nada Enquanto no bar Beatriz quer ir embora Salviana convence a dançar com ele Eles dançam salsa juntos Vitória vai até o quarto de Nick e a encontra vomitando Vitória se preocupa Nick não quer conversar, ela quer dormir E diz que depois elas conversam como uma família feliz Vitória pensa que náuseas e sonolência são sinal de gravidez Camila questiona Gusmão se ele não gosta de mulheres Ele responde que sim, mas não de mulheres do tipo dela Dentro de casa, Tomás e Vitória comentam suas suspeitas sobre o que está acontecendo com Nick Então quando Camila chega, Vitória comete o erro de confiar na garota Camila também acha que Nick está grávida Ela garante a Vitória que Nick engravidou de Francisco Em algum lugar do restaurante de comida chinesa, Nelson e Kendra estão rindo sobre algumas histórias Beatriz vai embora em um táxi Salviano corre Ele pede que ela espere, mas ela já foi Salviano resmunga Ela nem me disse o nome Nelson então liga e pede para buscá-lo Salviano resmunga novamente O que esse otário pensa que eu sou? Ser um empregado 24 horas por dia? No apartamento, Cristina está assistindo a um filme A guia está dormindo e sonhando com Vitória Ele ronca alto Vitória conta para Tomás e que Camila disse que Nick está grávida de Gusmão Tomás e diz a Vitória sobre o dia em que Nick estava com Gusmão no banheiro Vitória não pode acreditar que Gusmão fez isso De repente, Gusmão entra na cozinha e Vitória questiona Gusmão Eu quero saber por que você mentiu para mim Por que você não me disse que Nick está grávida de seu filho? Gusmão fica de boca aberta e assustado Gusmão pergunta se Nick está grávida Vitória diz para ele não se atrever a negar Tomás e se levanta e pergunta Por que ele não mediu as consequências de seus atos E que ele não controlou seus impulsos Agora Vitória sofre Gusmão se defende e diz que nunca faltou com respeito a Nick Vitória diz para Gusmão não mentir Gusmão diz que não mente Gusmão corre para o quarto de Nick Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela favorita? Então é só se inscrever aqui no nosso canal Deixar o seu like aqui no vídeo E ativar as notificações Até o próximo vídeo, noveleiros Tchau 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 Tchau